Música O Benfica vai estudiar-se neste sábado para o campeonato português diante do Passos Ferreira Mas da estrutura encarnada pretende fechar mais alguns processos Descobre todas as novidades do mercado neste vídeo Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 minutos ao Benfica Um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipe canada Malta, já faltam poucos dias para chegarmos a dia 12 de Agosto E parece quase impossível chegar aos 20 mil subscritores Mas vamos tentar ficar o mais perto possível Confio em vocês Portanto, não te esqueças de gostar, comentar e partilhar com os teus amigos De forma a que este espaço chegue a mais benfiquistas No dia em que fecha o mercado transfecências em Inglaterra Vale a pena respeitar tudo o que está a acontecer na luz Até porque há muitas novidades O Benfica já resolveu mais dois processos Mas ainda há a questão do guarda-redes para resolver A estrutura encarnada continua atenta às melhores oportunidades de negócio Apesar das recentes exibições de Black Codimus A estrutura encarnada continua à procura de mais um guarda-redes para reforçar o plantel O desejo passa por assegurar um guardião com um perfil muito específico Experiente, com um bom jogo de pés e forte a sair entre os postos O problema é que há cada vez menos alvos de qualidade no mercado para esta posição Um dos elementos que era visto como possível reforço e que agradava muito a sala encarnada Era Kevin Trapp que já foi anunciado como reforço do Frankfurt Continua a falar-se a possibilidade de um ingresso de Calarnavas Mas a chegada do Costa Rican não passa de uma miragem Este dossiê tem sido prolongado demasiado tempo pela estrutura encarnada Que tem tido problemas em encontrar alguém de qualidade reconhecida E poderá ter que se reforçar como alternativa Até ao fim do mercado espera-se que o Benfica continue a procurar resolver esta situação Evans Lobin, ao contrário do que era previsto, foi suplente de Vlaco Odimos no jogo da Supertaça frente ao Sporting Tendo relegado Sevilla para fora da convocatória O russo parece que ganha vantagem na posição de segundo guarda-redes perante aquele que era o habitual segundo guardião da hierarquia E isso vem dar ainda mais forças à forte possibilidade do belga poder sair ainda no presente mercado de transferências Outro jogador que pode estar de saída da luz é Ebuí O lateral ainda está a ganhar ritmo depois de um largo período em que esteve afastado por lesão Não tendo ainda sequer estriado oficialmente pelos encarnados O defesa nigeriano deve ser emprestado para ganhar mais confiança e ritmo competitivo Para o seu lugar a possibilidade do jovem Tomás Tavares ser promovido é uma situação muito forte Aliás, uma oportunidade para o jogador formado no Seixal poder ter a sua chance na equipa principal Foi revelada pelo presidente Luís Chip Vieira Após a histórica goleada do Benfica frente ao Sporting da Supertaça Servi também está com um pé fora da luz e o regresso à Argentina é uma possibilidade Sábio que trocou neste mercado de transferências o Benfica pelo Boca Juniors Está a tentar convencer o amigo e antigo colega a também ingressar na equipa O agora jogador do Boca Juniors publicou uma fotografia no Instagram Depois do golo apontado ao serviço da equipa de Buenos Aires E Franco Servi deixou um comentário Como estás 11? O antigo jogador do Benfica respondeu ao amigo garantindo-lhe As pessoas chamam-me por ti Este comentário vem dar forças aos rumores que o Boca Juniors está interessado em garantir o sistema argentino O negócio deve ser concluído com um empréstimo com opção de compra O mesmo destino deve ter Zivkovic Que também deve ser emprestado como opção de compra O jogador não conta para Bruno Laje e deve ser cedido Com o desejo de continuar nas primeiras escolhas na seleção da Sérvia A saída deverá ser mesmo o destino mais provável para o talentoso jogador Straina Pavalonich, defesa central do Partizan, está cada vez mais próximo do Benfica O jogador é visto como uma grande promessa e os encarnados querem antecipar-se à concorrência Fala-se uma transferência a rondar os 6 milhões de euros E nesta temporada o jovem defesa já fez dois jogos pelo Partizan na Liga Europa De acordo com a imprensa portuguesa O entendimento entre a Sado da Luz e o Servi 18 anos é praticamente total E aliás o negócio pode ser fechado nas próximas horas A transferência do jogador passa por uma aposta no futuro O jogador deve primeiro evoluir na equipa B Ou ser emprestado para ganhar experiência Recentemente o Benfica também oficializou o empréstimo de Chris Willock Aos ingleses do West Brom e Chalbion por uma temporada O extremo inglês atua nas últimas duas temporadas na equipa B Onde somou 67 jogos e apontou 14 golos O Willock junta-se assim a Krovinovic Também cita pelo Clube da Luz a título de empréstimo à formação que atua no Championship Agora já é oficial O lateral direito Pedro Pereira vai jogar no Bristol City na temporada 2019-2020 A confirmação foi feita no site oficial das Águias A duração do contrato vai ser de uma temporada A sensação de defesa de 21 anos fica assim com o futuro resolvido Depois de ter estado um ano e meio emprestado ao Genva Sempre sonhei em jogar em Inglaterra por isso este é um sonho de tornar realidade Mal posso esperar por jogar com a equipa com o professor lateral direito O emblema inglês fica como a causa da opção de compra fixada nos 6 milhões de euros Lee Johnson, treinador do Bristol, já comitou a transferência O técnico da equipa do Championship mostrou-se agradado com a chegada do português Estou muito satisfeito por trabalhar com um jogador com o talento e potencial do Pedro Acreditamos que é uma grande mais-valia para a lateral direita Mais uma vez tenho que mostrar toda a minha admiração por este processo O Pedro Pereira foi titular na temporada passada na Série A E merecia pelo menos uma oportunidade de provar o seu valor na equipa Ainda para mais numa pré-época onde houve carências de jogadores para a lateral direita Depois de decidir o futuro Pedro Pereira, o Benfica ainda tem mais alguns processos por resolver Como é o caso do defesa Kalaika, os médios Martin Sheeran e Feija E os avançados Zé Gomes e Cádiz Jogadores que muito provavelmente ainda vão sair neste mercado de transferências Falando de Zé Gomes, o jovem avançado de 20 anos deve representar o porto imuniense Por empréstimo até o fim da época O Benfica preferiu não colocar nenhuma opção de compra no contrato Apesar de ter surgido como um dos talentos mais promissores dos encarnados Zé Gomes tem tido alguns problemas de adaptação ao futebol sénior E parecia algo estagnado na equipa B O empréstimo ao clube portimão, além de possibilitar a experiência na primeira liga Pode também permitir uma maior evolução do jovem jogador Outra saída que também está confirmada é a do avançado 19 anos Ricardo Martes Que deixou o Benfica e assinou em definitivo com o Ascoli Do segundo escalão do futebol italiano O jogador assinou um contrato até 2022 Na temporada passada o atacante que fez toda a sua formação no Seixal O Gonçalo disputou 31 encontros pelos juniors tendo apontado 10 golos E ainda participou em 5 jogos pela equipa sub-23 Ao fim de 12 anos chegou o momento de me despedir daquela que foi a minha família Que me acolheu quando eu era apenas um menino com um sonho Aquela que me proporcionou momentos muito bons e outros menos bons Fazendo de mim um melhor jogador Mas acima de tudo uma melhor pessoa Despediu-se Ricardo Martes na sua conta de Instagram E nem tudo é saída Houve mais uma renovação na formação das águias O Gonçalo Ramos, o melhor marcador do Europeu, sub-19 com 4 golos Renovou o contrato com o Benfica até 2024 Anunciou o clube encarnado No Benfica desde 2011-2012 Clube ao qual chegou proveniente o Olhanense Gonçalo Ramos, 18 anos Já alinhou na equipa bem encarnada na época passada Foi um caminho longo, com muito trabalho, muito sucesso e conquistas Tem sido tudo muito bom e agora é continuar a fazer o meu trabalho Afirmou Gonçalo Ramos em declarações à BTV Mas agora quero saber o que tu pensas sobre as novidades do mercado de transferências Achas que o Benfica ainda precisa de um guarda-redes E concordas com as saídas de Pedro Pereira e Zé Gomes Adorava saber a tua opinião Portanto não te esqueça de deixar na caixa de comentários Transferidas vendas para o Manchester City A João Cancel continua a gerar lucro aos cofres encarnados É com a transferência confirmada de 65 milhões de euros O Clube da Luz terá direito a encaixar 1.6 milhões de euros Referentes aos direitos de formação 2.5% do valor da transferência total Desta forma e depois já ter rendido 15 milhões de euros É quando a transferência para os espanhóis do Valencia Em 2014 a 2015 Cancel já valeu mais 2.6 milhões de extra Adicionados através deste mecanismo No ano passado tinha rendido cerca de 1 milhão de euros Na transferência do Valencia para as Juventus O Clássico entre o Benfica e o Porto Já tem data e hora marcada Naquele que é o encontro referente à terceira jornada da Liga Portuguesa Dragões e Águias estão frente a frente No dia 24 de Agosto Num sábado às 19h No Estádio da Luz no qual vai ser o primeiro jogo entre grandes na 1ª Liga 2019-2020 Entretanto os encarnados vão ser um dos 12 clubes estrangeiros convidados para participar Na 6ª edição da Premier League International Cup Competição destinada às equipas Sub-23 que vai ocorrer em Inglaterra no início do próximo ano Blackburn Rovers, Newcastle e Hertha de Berlim vão ser os adversários do Benfica no Grupo C A fase de grupos ficará concluída a 13 de janeiro de 2020 Com os vencedores dos 6 grupos E os 2 melhores segundos classificados A confirmarem o apuramento para os quartos de final O Benfica deve apresentar o troféu da International Champions Cup Antes do jogo com o Passos Ferreira No próximo sábado às 21h30 Stilitano, CEO da empresa que organiza a competição Vai estar no Estádio da Luz para dar o troféu E acompanhar a partida entre as águias e os castores Que abre a Liga NOS para os atuais campeões nacionais O anúncio foi feito pela organização da prova Admitindo ainda que contam com as águias para a próxima edição da competição Recorde-se que para conquistar este troféu O Benfica venceu os jogos com o Chivas, Fiorentina e Milan Com 6 golos marcados e um sofrido Sendo a única equipa a vencer os 3 jogos na International Champions Cup O Benfica anunciou a contratação da jovem avançada brasileira Nicole Reisla A jogadora de 19 anos chega do Minas e Cepes E é internacional pelo Brasil nas camadas jovens Nicole assinou um contato válido por 2 anos pelo Clube da Luz E este é o primeiro clube europeu da jovem jogadora Já deu para perceber que é um clube muito grande Com uma estrutura enorme e com adeptos que apoiam bastante Espero continuar a fazer história com a camisola do Benfica E enalteceu Nicole em declarações à BTV Recorde-se que depois de Ana Seissa Chloe Lacasse e Ana Issa A Nicole é a quarta jogadora a reforçar a equipa treinada por Luís Andrade Amigo, não te esqueças de passar pelo oitavo episódio Da nossa série DFM 2019 Onde enfrentamos o Manchester City À procura da qualificação para as meias finais Passa por lá para saberes se conseguimos ou não a qualificação Se ficares até ao fim do vídeo Mostra que és daqueles que apoiam o canal ao máximo E coloca na caixa de comentários Hashtag Conta Relógio Eu sou Miguel Alexandre Pereira E estes foram os 5 minutos ao Benfica Então, gostaste do conteúdo deste vídeo Não te esqueças de deixar um gosto e subscrever o canal Se ainda não o fizeste Isso é muito importante para a divulgação deste projeto Já sabes que o YouTube anda a falhar em enviar notificações Portanto, não te esqueças também de carregar no sino Para saberes quando publico um vídeo novo No canal 5 minutos ao Benfica Podes ficar a par de todas as novidades da equipe encarnada Portanto, se quer estar sempre atualizado Continua a seguir e a apoiar o meu trabalho Conte com o teu apoio Saudações esportivas